Bom dia, gente! É o primeiro dia dessa semana, terça-feira, porque ontem foi feriado. Hoje eu vou fazer um risoto. Tô fazendo, na verdade. Tá aqui na panela. É esse risotinho aqui. Ele faz em cinco minutos, sete minutos. Então, eu tô fazendo esse risotinho aqui. Não é a coisa mais saudável do mundo, mas as crianças gostam. E resolvi fazer pra eles comerem hoje no Lush. Então, é esse risotinho que eu vou colocar nesses potinhos térmicos aqui. Por enquanto, tem água quente, que tem que ficar uns 15 minutos com água quente, antes de colocar a comida pra que demore mais tempo, permaneça mais tempo quente a comida. Então, é bom botar água. Então, eu fervo a água aqui nessa chaleira, né? E coloco aqui, deixo por 15 minutos, enquanto termina a comida. Bem, fora o risoto, a Elisa tá levando de snack um iogurte orgânico de morango, se não me engano. É, morango com banana. Aqui é uma colher pra ela comer o iogurte. Aqui é uma bolachinha orgânica, igual essa aqui, doce. Aqui é uma bolachinha encheada com morango. E aqui é uns tomatinhos. Então, é isso que a Elisa tá levando. Os meninos, completamente diferente, vão levar o risoto, uma maçã e dois pacotinhos de bolacha. Esse aqui é uma bolacha salgada, de queijo, orgânico. E esse aqui é bolacha doce, orgânica também. A mesma que a Elisa tá levando, só que a delícia tá no pacotinho. Então, os dois vão levar as duas bolachas, a maçã e o risoto. Tá, gente? Então, esse é o lanche de terça-feira. Bom dia, gente. Quarta-feira. Gente, acho que amanhã não vai ter lanche, porque amanhã eles são dispensados a uma da tarde. Então, eu acho que amanhã... Porque tem reunião dos professores e dos pais. Então, eles vão ser dispensados a uma da tarde. Então, amanhã não vai ter lanche. Aí, eu acho que vai ter na sexta-feira, tá, gente? Super curtinha essa semana mesmo. Bem, vamos ver o lanche de quarta-feira, que é hoje. É... Ontem de noite eu assei uns peixinhos. Eu quis assar ontem de noite, porque quando eu asso de manhã ele fica meio mole. Ele precisa de um tempo pra secar bem e ficar mais durinho. Então, eu quis assar ontem de noite, tá? Então, eu assei uns peixinhos que eu compro congelado e empanados. Então, cada menino tá levando os peixinhos e a Elisa também tá levando um, tá? Eu geralmente coloco nesses potinhos e fecho por causa do... Tem um cheiro, né, característico, o peixinho. Mesmo que ele seja empanado, assim. E daí eu fecho pra poder não misturar com as outras coisas. Aí, ela tá levando... Lembrando que é quase Thanksgiving aqui, então eu tô colocando uns... Uns guardanapinhos de peru. É... Ela tá levando um cupcake. Esse cupcake eu comprei no Walmart. Eles gostam dessas coisas, né, assim? Esse é cupcake de strawberry. É... Strawberry shortcake. É... Que é uma sobremesa. Aqui bem conhecida. Se chama strawberry shortcake. Que é morango shortcake, né? Bolo curto. Bolo curto. É... Marshmallow. E... Maçã. Tá, gente? A Elisa tá levando... Peixinho, cupcake, marshmallow e maçã. Aí, de snack, ela tá levando esse squeeze de iogurte... De banana. Tá? Os meninos estão levando a mesma coisa, só não estão levando o snack. Então, os dois estão levando os peixinhos. Marshmallow, cupcake e maçã. Tá? Então, é esse o lanche desta quarta-feira. Bom dia, gente. Quinta-feira. Hoje, eu achei que não teria lanche pras crianças, mas ontem eu perguntei lá no colégio. Eles falaram que mesmo as crianças sendo dispensadas mais cedo, eles iriam fazer o lanche de todos antes de serem dispensados. Então, vai ter lanche. É... Bem, a Elisa tá levando um cachorro quente. Lembrando que essa salsicha é orgânica, sem mistura, sem nada. Então, ela dá melhor qualidade, não é aquela salsicha comum. O pãozinho, ele é integral. Aqueles pãozinho de padaria, baguete. Aqui, eu coloquei umas gotinhas de chocolate. Aqui é um muffin de banana strudel. Aliás, sujeirinha do muffin, tá, gente? Então, é um muffin de banana. Aqui é um amendoim. E aqui é tomate. É... Eu tô mandando essa apple sauce, que é tipo uma... Um purêzinho de maçã com morango. Morango. É... Ela não vai tomar esse aqui de... De snack, porque hoje não vai ter snack, né? Ela, com certeza, vai comer junto com o lanche. Então... Pros meninos, é a mesma coisa. Só que sem a apple sauce, né? Os meninos é o muffin. O cachorro quente. Esse é o Thomas, tá, gente? Tomate. Aqui, os chocolatinhos. E amendoim. O Nicolas, ele não gosta de tomate, tá, gente? Então, eu mando pra ele salada. Aqui dentro tem o molho da salada. O amendoim. E daí, o chocolate dele, eu coloquei aqui do lado. Ele também tá levando chocolate. Aí, o muffin e o cachorro quente. Tá, gente? Então, esse é o lanche de quinta-feira. Bom dia, gente. Sexta-feira. Hoje, o horário das aulas são normais. Eu fiz um hambúrguer pros meninos. Ó, esse hambúrguer, ele é caseiro. O meu marido que faz. Aí, ele congela. Aí, ontem ele fritou pra mim. Então, é um hambúrguer pros dois meninos. Pro Nicolas e pro Thomas. A Elisa não gosta muito de hambúrguer. Acredite ou não. Ela não é muito fã. Então, pra ela, eu usei o mesmo hambúrguer, o mesmo pão. Mas, pra fazer sanduichinho de queijo e presunto, tá, gente? Então, dela ficou sanduichinho. É maçã, bolachinha waifu e de snack esse suquinho orgânico. De maçã, cereja e morango. Pros meninos ficou o hambúrguer, a maçã, o waifu e um pouquinho de chocolate aqui. Dois chocolatinhos. Tá, gente? Então, esse é o lanche dos meninos. Desculpa a bagunça que tá aqui. Ali é o chá do meu marido. Tem um celular que ele achou na rua. Que ele botou ali. Enfim. Tá? Mas, é isso aí. Então, esse são o lanche dos meninos. E esse da Elisa, dessa sexta-feira. Tá? Tenha um ótimo fim de semana. Bom dia, gente. Essa é a lancheira de hoje. Hoje a semana vai ser curta, porque quinta-feira é Thanksgiving e sexta não tem aula. Então, vamos lá. Esse aqui é um pãozinho recheado com queijo. Ele não é pão de queijo. Ele é um pãozinho que tem no meio queijo, tá, gente? É bem gostoso. Esse aqui é uma bolachinha de baunilha com pedacinho de chocolate. De ursinho. Esse aqui é cereal. Reeses. Que é esse aqui, ó. Reeses. Tá, gente? Esse aqui é maçã. Então, esse é o lanche da Elisa. E, de snack, ela vai levar um purê de maçã com morango. Os meninos, mesma coisa, menos o snack. O pãozinho, rechado com queijo. Maçã. A bolachinha. E aqui tem o cereal. Luíses. Os dois levam esse. Tá, gente? Então, o lanche dessa segunda-feira é esse. Boa semana pra todos nós. Tchau. 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 Tchau.